Música Fala aí galera do canal Coisa de Eletricista Vocês vão me acompanhar em um atendimento a um cliente Que relatou que de um mês para o outro a sua conta de energia triplicou o valor dela Então galera, bora para o vídeo Bom galera, situação dessa emenda Estão ressecadas São antigas condutores Que vem do padrão Vai precisar trocar Estão ressecados Muito antiga essa instalação Agora estou fazendo a medição Com tudo em funcionamento Para ver se os condutores aqui Suportam A carga Instalada na casa Aqui são condutores de 6mm Olha lá, com tudo ligado Está dando 37,3 Constei ali Que a emenda do chuveiro Dos cabos Do que sai do chuveiro Com os cabos que alimenta ele Do circuito dele Está mal feita Isso cria uma resistência nesse ponto da emenda Faz com que essa emenda trabalhe aquecida Os condutores trabalham aquecidos E venha puxar mais energia E venha puxar mais energia Aqui está Barassu, tem Jabuticatubas Tem as cidades de pinhões Está pequena Bom pessoal, fiz a análise E constei nessa análise Que os cabos Que saem do padrão Até o ponto De derivação Que vai para o que descer Os cabos ali são antigos Estão precisando trocar Então ok Passei isso para o cliente As emendas deles Nesses pontos Estão Mal feitas Passei isso tudo para o cliente Fiz os testes Para ver se Tinha fuga de corrente Na residência E não tem Onde eu retirei Todos os equipamentos Das tomadas Desliguei as lâmpadas E analisei o relógio E também coloquei O alicate amperímetro Para ver se Dava alguma corrente Estava consumindo E não identificamos Fuga de corrente Não tem Outro ponto que eu ataquei Foi uma emenda No cabo do chuveiro A emenda Estava mal feita Era cabo rígido Cabo sólido Com cabo flexível Os cabos do chuveiro Eram flexíveis E os cabos Que saiam do circuito Do chuveiro Eram sólidos Antigos Essa emenda Estava mal feita Refiz essa emenda Como vocês viram E agora O cliente vai analisar De uma semana para outra A gente pegou A marcação Dos quilowatts No padrão de entrada Anotamos E vamos analisar Se dá alguma alteração Se não dá O cliente vai analisar Beleza? Então galera Fica a dica Eletricista em serviço Tamo junto galera Um abraço Até o próximo vídeo Falou pessoal Eletricista em serviço Eletricista em serviço